Andorinha, Araponga, Albatrosa, Arara, Azulão Guadinho, Cacatua, Uriau, Fragata, Paizão Daí volta, Bico, Gelata, Espaminho, Gavião Camatina, Garuda, Serra, Suri, Tevejilhão Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacarara, Azulão Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeiro, Pássaro Preto, Caiu, Cacará Caldeiro, Penseiro, Pouca, Nador Música Papagário do peito virado Algo velho, pássaro preto Vai catarar Pó da pão, pão, pí Pó da pão, pão, pí Pó da pão, pão, pí